Foi prorrogado o prazo para as inscrições nos cursos do programa Inglês Sem Fronteiras. Passou do próximo dia 9 para 10 de agosto ao meio-dia e as aulas já começam no dia 19 de agosto. O Inglês Sem Fronteiras é uma iniciativa do Ministério da Educação. Um dos principais objetivos é oferecer o aprendizado na língua inglesa de forma mais rápida e eficiente para que os candidatos tenham melhores condições de participar dos intercâmbios oferecidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O Inglês Sem Fronteiras é voltado para a capacitação de estudantes de graduação e pós-graduação em instituições de ensino superior públicas e privadas. A ideia é que eles alcancem o nível de proficiência exigido nos exames das universidades que participam dos intercâmbios. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Acesse o nosso site www.inglêsseis.com.br